Como vocês sabem, eu estou no Catar, o país sede da Copa. E no vídeo de hoje, o meu objetivo vai ser completar o álbum do Catar em 24 horas. E pra isso eu decidi vir em um shopping, porque com certeza em um shopping eu vou conseguir encontrar esse álbum. Logo de cara eu encontrei um Carrefour aqui do Catar. Se for o mesmo Carrefour lá no Brasil, com certeza eu vou encontrar o álbum ali. Encontrei uma parte de livros aqui no supermercado, só que pelo que eu tô vendo, mano, não tem nenhum álbum. Tem vários livros, tem várias coisas, mas o álbum que é o que eu realmente quero, eu não achei aqui. Guilherme, é o seguinte, vou precisar da sua ajuda. Eu não falo inglês e não tô conseguindo encontrar o álbum nesse supermercado gigantesco. Pergunta pra alguém pra gente achar esse álbum. Tá, vamos lá, vamos lá. Desculpe, desculpe, você não sabe se você pode encontrar esse álbum aqui? Tem? Tem? Ok, ok, obrigado. Obrigado, obrigado. Pelo que o cara apontou, tá aqui. Encontramos família. Se for o World Cup Catar 2022, pelo que eu tô vendo, o álbum aqui do Catar é bem semelhante com o álbum sul-americano. Os pacotinhos são dourados e aqui atrás, ó, tá mostrando os países que esse álbum é circulado. Tem Catar, Hong Kong e UE. Vou levar então um álbum desse e vou levar também bastante figurinha. Já voltei pro hotel pra gente poder ver esse álbum por dentro. E aparentemente esse álbum é bem parecido com o sul-americano. O que me parece diferenciar são justamente as bandeirinhas atrás, que fala que é do Catar. E ele por dentro parece ser bem parecido, ó. Não tem a figurinha dos times, a figurinha dos times já é impressa aqui no cantinho. A figurinha brilhante é a primeira figurinha. E pelo que eu tô vendo nas páginas, é um álbum praticamente idêntico mesmo ao álbum sul-americano. Sinceramente, completar esse álbum eu acho que vai ser uma tarefa mais fácil do que eu pensei. Normalmente pra vocês que eu realmente pensei que seria fácil. Mas esse álbum escondia uma surpresinha que eu não tava esperando. Aí as figurinhas que eu comprei vieram também seis figurinhas no próprio álbum, incluindo o Casemiro do Brasil. E pra quem tá perguntando mais ou menos quanto eu gastei, a minha conta deu mil reais catarianos. Olha só como é que é o dinheiro daqui, tem até a bandeirinha do Catar, mano. Muito da hora. Vou parar de enrolação agora que eu preciso correr, senão eu não vou conseguir completar o álbum. E aí vamos abrir agora o nosso primeiro pacotinho desse álbum. Pra ver se tem alguma coisa de diferente. Figurinha do estádio, figurinha normal laranja, laranja e laranja. As figurinhas também são idênticas às do álbum sul-americano. Galera, duvido, duvido. Encontrei uma figurinha lendária. E pelo visto a figurinha lendária do Catar é bem parecida com a nossa. Fiquei bem feliz de ter encontrado essa figurinha. Porém eu voltei a abrir figurinhas e comecei a acelerar, porque eu não podia perder tempo. Acabei de abrir todas as figurinhas. E só pra vocês verem como eu tô confiante, nós conseguimos dois escudos do Brasil e duas figurinhas da FIFA. Que foram as figurinhas que eu mais tive dificuldade de encontrar, tanto no álbum do Brasil, quanto no álbum sul-americano, que também tinham as bordas laranjas. Pra otimizar o tempo agora eu vou precisar organizar todas essas figurinhas por time, pra começar a colar todas elas no meu álbum. Me liga gente, completo, completo, completo. Tá simplesmente tudo completo. Aí do nada aparece uma página escrito Celebrate, com umas figurinhas totalmente aleatórias. E uma coisa é certa, a gente não tem nenhuma dessas figurinhas. No canto da página tem a logo do McDonald's. E pra ser sincero, eu não faço ideia de onde encontrar elas. Porém, se for igual ao álbum do Brasil, que tem uma página da Coca-Cola, que você só encontra as figurinhas na Coca-Cola, eu acredito que a gente deve encontrar essas figurinhas, ou algum tipo de pacotinho especial, no próprio McDonald's aqui do Catar. Dessa forma eu não tenho nenhuma opção, a não ser ir em algum McDonald's aqui da cidade. Eu juro pra vocês que se não fosse o Rainha Amarelo, eu nunca ia saber que o McDonald's era aqui. É assim que se escreve McDonald's aqui no Catar. Tem um totem aqui, bem intuitivo, igual no Brasil. E ó, aqui tem alguma coisa, ó. O World Club Collectives. Tá quatro catares, que é a moeda local. E eu vou pedir um, dois, três... Cinquenta, perfeito. Acabou de chegar o nosso pedido. E olha só, gente, eu acho que isso aqui, ó, são as figurinhas. Meu Deus, galera. É realmente um pacotinho diferente. Esse aqui é um pacotinho normal do álbum aqui do Catar. Enquanto o pacotinho do McDonald's não brilha e tem também a logo do Mac. Vamos ver e... Vem as figurinhas que a gente precisa. E é normalmente pra vocês que eu pensei que ia vir uma figurinha por pacote. Mas pelo visto, galera, veio três. Que doideira, mano. Parece até ser uma figurinha de outro álbum. Vou aproveitar que eu tô no McDonald's, vou comer e já vou correndo pro hotel pra gente ver se a gente vai conseguir completar essas figurinhas. Sinceramente, eu acho que eu até exagerei um pouquinho na compra das figurinhas do Mac. Mas não pode ter margem pra erro. Eu tenho esse bolão inteiro de pacotinhos do McDonald's pra encontrar cinco figurinhas que estão faltando. Vamos abrir, então, mais um pacotinho aqui? E vamos lá... Tirei aqui o M6 repetido, M7 eu não tenho, Di Maria também repetido, que é o M4. Mais um pacotinho. E dessa vez tiramos o Thiago Silva, o M5 que a gente não tem, M1 que a gente também não tem. E o M8 que a gente também não tem, caramba, que sorte. Falta apenas o M2. Agora que fica difícil, tá? Deixa eu ver... M4, M3, M6, M2, M2, Modric, M2. Com essas figurinhas, a gente completa essa página. Vamos então colar elas, mano. E juro, elas são até de um material diferente. Elas realmente parecem bem com a figurinha da Coca-Cola que a gente tem no Brasil, sabe? Página completa. E sinceramente, nem precisava ter comprado tanto pacotinho igual eu comprei, mas como eu não sabia se vinha uma figurinha por pacote, eu preferi não arriscar. Confesso pra vocês que depois de ter completado a página do McDonald's, eu pensei que não teria mais nenhuma figurinha faltando. Mas como sempre, eu estava enganado. Não tô acreditando nisso, gente. Ficou faltando pra gente? Simplesmente, ó, figurinha 12 do México. O resto do álbum tá tudo completo. O problema agora é que a gente tem pouco tempo pra encontrar alguma pessoa aqui no Catar que tenha figurinhas desse álbum e tenha figurinha 12 do México repetida pra trocar. Eu não falo inglês e também não falo a língua local do Catar. Então eu tive que improvisar com as pessoas pra tentar encontrar essa figurinha. Você tem um ticket para mudar? O World Cup? Não, não. Você tem um ticket? Sim. Eu vi a câmera. Eu vi a... O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Não vou mentir pra vocês que eu já estava quase aceitando que eu não iria completar esse álbum. Porém, isso aconteceu. Decidi vir agora na loja da FIFA pra ver se eu encontro alguém, porque aqui também vende figurinhas, então a chance de eu encontrar alguém com figurinhas é maior, inclusive... Ah, caramba! Duvido. Duvido. Que isso, Guarante? Olha quem está aqui, gente. É sério que você está aqui? Eu estou aqui também. Caramba, gente. Eu cutuquei. Ela já falou em inglês. É a Carmila Loures. É que eu tô colecionando o álbum da Copa daqui E falta uma figurinha pra completar Só que ninguém aqui coleciona o álbum deles Mentira, o que você tá fazendo? Sério? Ô, velho, você é viciado, velho Pô, mas eu preciso de uma figurinha O cara tá fazendo o álbum do Catar também, velho Não, eu comprei um pacote pra ver Um pacote Ó, eu tenho cinco Ó, gente, eu tenho cinco figurinhas aqui A chance é muito pouca Espanha Cinco pacotinhos, só é muito difícil Pera, tá bom Coreia, México Pera, 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 pera Doze do México Doze do... Caminho, é que você me diz É mentira, mentira Não, eu tenho essa sim É, eu te dou todas as minhas Pode ficar com todas Porque a gente completa o nosso álbum Meu Deus do céu Eu não acredito 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 Aqui no Catar Aqui no Catar são 11 horas da noite Faltam uma hora pro dia acabar E aqui está a nossa última figurinha Não tô acreditando Página do México Completa O nosso álbum Tá 100% completo, família A página do Brasil Completinha Completinha Completo 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 Nosso álbum do Catar Está completo E se esse vídeo Bater mais de 100 mil likes Eu vou atrás da figurinha Mais rara do mundo O Neymar Gold Guard 10 Lá da área do céu E se tivésse